Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional e a nossa conversa é sobre cuidadores. Cada dia mais nós estamos aí nos deparando com essa profissão linda que é os cuidadores e quando nós abrimos o leque, o cuidador familiar e o cuidador profissional e nós sabemos que os dois, os dois muitas vezes estão cansados, exaustos, desgastados e consequentemente nós precisamos analisar, entender como é que está na atualidade o cenário, o cenário dos cuidadores. Quando eu falo cenário é como que é, como que você que é cuidador, se você é respeitado, se você é cuidado, se você é bem renumerado e hoje todos nós nos deparamos numa equipe multidisciplinar com o cuidador do nosso lado e quando esse cuidador está equilibrado, quando ele tem motivação para estar ali trabalhando e escolheu de coração aquela profissão, acaba que nós todos vamos poder desfrutar de que o tratamento do nosso paciente vai ser de uma evolução muito boa. Mas muitas vezes na atualidade nós temos depoimentos diferentes. Alguns meses atrás eu participei de uma live e nessa live tinha cuidadores, cuidador familiar e cuidadores profissionais e terapeutas profissionais da saúde e eu me deparei com a fala de uma cuidadora familiar e nessa fala ela estava decepcionada com o cuidador, com todos os cuidadores, que passaram na casa dela para cuidar do esposo. E a fala dela se repetiu várias vezes, onde ela averiguava que os cuidadores não estavam preparados. E eu já vou entrar nessa parte de preparados e te dar, falar para falar para você, cuidador, um outro exemplo. Algum tempo atrás eu cheguei num local e uma pessoa estava me esperando, uma moça, uma mulher jovem e ela me disse eu sou cuidadora e eu queria muito que a senhora me ajudasse a arrumar um emprego. E aí eu perguntei a ela, aonde você fez o curso? E ela me disse, não, eu não tenho curso. Uma pessoa que gosta de cuidar é muito importante, mas uma pessoa que não tem conhecimento, não tem maturidade para estar ali dentro daquela situação que é cuidar, principalmente se for um idoso. E se for um idoso com demência, porque a demência ela gera muitas complicações. É muito difícil você falar que é cuidador. E a outra coisa que eu falo até para você que é cuidador e que faz cursos muito rápidos, que cursinhos de final de semana não é o mais indicado. Você precisa de um curso que te dá habilidade, que te dá segurança, para que você venha estar comigo, terapeuta, com a família, com o médico e que você também passe segurança, passe segurança para a equipe. E dentro disso, nós precisamos pensar agora no outro cuidador. Aquele que fez um curso longo, aquele que estuda, aquele que sabe avaliar, que sabe até pré-diagnosticar, que está ali atuando, sabendo de todas as probabilidades de acontecer e de poder ajudar a resolver. E aí você vê que cria uma distância muito grande entre os cuidadores. E se essa distância existe, pode gerar um feedback negativo. A mesma senhora que não acha que o cuidador é capacitado, existe aquele outro grupo que vê, não, essa cuidadora, esse cuidador, ele tem formação. Isso tudo nos leva a pensar que somos uma equipe, mas dentro dessa equipe, quem mais necessita do cuidador é o paciente. E se você, se você, se o cuidador, se você familiar, acaba contratando alguém que não tem capacitação, quem mais vai sofrer é o nosso paciente. Mas não quer dizer que o que não está preparado não vai sofrer. Vai, porque ele vai ter uma demanda onde ele não vai conseguir solucionar. Se ele não consegue solucionar, é a família que vai ter que trabalhar. E nós estamos diante de um paciente que muitas vezes precisa de uma boa higienização, de horários de medicamentos, alimentação, a troca no leito, a colocação no leito, verificar os dados vitais, atender um telefone, responder perguntas. São várias coisas que são, às vezes, pequenas, mas que um bom cuidador que foi preparado, que foi preparado tanto da forma da relação, de ter conhecimento teórico, mas de conhecimento prático, de ter uma relação prática do dia a dia. E um outro fator, quando você faz um curso, um curso bom, nós todos passamos a ter ética, de saber até onde que nós podemos ir. Porque muitas coisas podem se voltar para nós, quando nós passamos do nosso quadrado. E hoje, pelo Estatuto do Idoso, dependendo do que nós fazermos, nós somos responsáveis juridicamente. Então, eu, hoje, venho falar com você, cuidador, para que você venha a fazer cursos onde você possa se dar o respeito, mais aumentar o respeito para a sua área, para que dentro disso, você e todos os profissionais que cuidam possam ser melhor remunerados. Essa é a minha colocação hoje, para que você, mas para que todos nós, possamos olhar meios para ajudar, para orientar os cuidadores a ter uma formação melhor. Muito obrigada, eu estou com o canal no Youtube, Ney Maria Garcia, humanizando vidas. Inscreva-se no meu canal, compartilhe, compartilhe a sua vivência, compartilhe a sua opinião, compartilhe a sua dor, para que todos nós possamos, nesse ano, abrir mais um leque de conhecimento, de ajuda para com o nosso próximo e para com o nosso paciente. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau.